Boa noite. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o pregão em direções opostas. A aprovação da reforma na saúde dos Estados Unidos, a situação da Grécia e as commodities influenciaram a tendência missa no dia de hoje. Diante disso, as bolsas norte-americanas fecharam em alta. Após abrir em queda, Wall Street ganhou força com a valorização das ações das indústrias farmacêuticas. As empresas repercutiram o projeto de Barack Obama de reformar o segmento da saúde. Além disso, a atividade industrial de Chicago recuou para menos 0,64 ponto em fevereiro. O dado veio bom em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou menos 2,48 pontos. Já na Europa, as praças acionárias terminaram sem direção definida. O Banco Central da Grécia disse hoje que o PIB do país poderá ter retração de 2% em 2010. Outra questão que também pesou foi a possibilidade da China adotar medidas de restrição ao crédito. Na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou com valorização de 1,37%. Por aqui, o Ibovespa operou atrelado às bolsas norte-americanas e encerrou com leve ganho de 0,31%, sustentado pela Blue Chip Vale. No âmbito acionário, destaque para a OSX Brasil. As ações da Petrolífera, que iniciaram hoje as negociações no novo mercado da BMF Bovespa, encerraram com perda de 12,05%. Na renda fixa, as projeções de juros embutidas no Certificado de Depósito Interfinanceiro fecharam em alta. O DI, com vencimento em janeiro de 2012, apontou taxa anual de 11,70%. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em queda, vendida R$ 1,80. E nas commodities, o preço do barril do petróleo terminou com avanço no mercado internacional, seguindo a valorização das bolsas norte-americanas. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias, seu portal interativo de economia.